Hello, amigas e amigas! Tudo bom com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, que eu vou me maquiar sem espelho, sem nada pra me ver. Então, gente, bora lá, que eu tô bem ansiosa pra esse vídeo. Gente, eu tô gravando de tarde, então assim, se tiver algum barulho, alguma coisa assim, me perdoem. Sombra, qualquer coisa, me perdoem, porque é o único horário que eu tenho pra gravar hoje. Então, eu vou começar com a base da Vult, por quê? Porque, ó, ela tá nos seus últimos dias. E, assim, eu... Voltei, já dei minha blusa, nossa senhora. Eu tenho ela há dois anos já, então, assim, eu preciso acabar logo com ela. E eu gravo com meu celular, não tô gravando com a frontal, tô gravando com a traseira. Então, eu tô olhando só pra vocês, eu tô sem nenhum espelho. O único produto que eu trouxe com espelho é o blush, contorno e iluminador. Mas eu vou usar de frente pra vocês, pra ninguém roubar. Gente, isso é muito difícil, é muito estranho, tipo, você não pode se olhar. E pra piorar a situação, eu não trouxe esponja pra me ajudar, tipo, alguma coisa, dar batidinhas. Não, vai ter tudo com o pincel pra ficar melhor ainda. E, assim, eu acho que pele, eu acho que eu vou bem, eu acho. Não tenho certeza. Bom, então, base aplicada, vocês deixem aí nos comentários como que tá. De corretivo, eu vou usar essa aqui da Dalla, que eu testei com vocês em um vídeo testando maquiagem, né? Eu vim selando a minha pele com um pozinho solto da Playboy. E, gente, sério, é muito estranha essa sensação. Isso aqui era uma técnica antigamente. E eu lembro que todas as blogueiras faziam. Ai, gente, que difícil! Difícil demais! E, gente, ó, o único produto que tem espelhice aqui, então eu vou usar. Tinha que tá aqui e eu vou fazer o contorno. Ai, meu Deus! Ai, gente, que difícil! Imagina se não tivesse espelho na nossa vida, né? Tipo... Assim, eu tenho dimensão de onde tá as coisas, mas a gente não consegue saber se você aplicou muito, se tá marcado. É muito estranho. E, assim, eu acho pior o olho, porque o olho você não consegue sentir tanto igual a pele, sabe? E é um lugar muito pequenininho. Agora eu venho com blush, ó. Ai, eu que gosto de blush chinelada. Hoje eu acho que vai tá tendo, viu? Vou pegar mais um pouquinho. Assim, tipo, não tem pra onde olhar, sabe? Você fica, tipo... O iluminador... Esse iluminador não é potente. Então, eu encargo mesmo aqui. Ai, é muito estranho. Ai, gente, sério. Eu moro numa avenida que, tipo, agora que tá, tipo assim, a cabana, a quarentena, é muito lotado. Então, eu gosto de gravar de noite. E a pele está finalizada, gente. Me digam aí o que vocês estão achando. Olha isso aqui, essa pele. Eu acho que eu tô com bastante blush e contorno. Eu acho que eu esfumei bastante. E a paletinha, gente, eu vou usar essa daqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de usar sombra preta pra preencher a sobrancelha? Aqui, tira o excesso na minha mão, tá vendo? E aí... Ai, meu Deus. E aí eu vou passando. Assim, dá pra você sentir se você passar na pele. Mas se passar na pele, e aí? Tipo... Ai, gente, é uma sensação muito estranha. Tipo... Deve ser... Ai, gente, estranho, estranho. Ou eu não tô passando nada de sombra, porque eu tô tirando bastante o excesso. Ou eu tô cagando tudo aqui, gente. E eu vou continuar no olho com essa paletinha. E sério, gente, quem não teve essa paleta... Porque ela foi uma febre. E eu fui uma das últimas, assim. Eu comprei depois de muito tempo, porque eu... Eu era muito nova, então eu não podia ir na 25, essas coisas. Mas então, gente, olha as corzinhas. E eu vou... Eu acho que eu vou nesse amarelo aqui, ó. Depois eu venho com o marrom. E agora é a parte mais difícil. Gente do céu. Vou tirar um pouco o excesso aqui. Assim, o côncavo eu sei onde tá, mas... Nossa, gente, é muito estranho. Sério, é uma sensação muito, muito estranha. Mas é uma sensação que eu acho que todo mundo devia ter, sabe? É bem... Uma experiência legal, assim. De novo. Ou eu não vou aplicar nada de sombra. Mas, assim, eu tô pegando bastante. Eu... Ai, um olho vai ficar diferente do outro. Meu Deus. Que desastre. Eu vou fazer delineado também. Sim, vou colocar cílios forciusos. Eu vou vir nessa sombrinha aqui, ó. Que é a mais fundo da paletinha. Que eu usava bastante. Vou tirar o excesso. Um pincel bem pequenininho, ó. E... Ai, meu Deus. Vou marcar meu côncavo. Agora do outro lado. Então, assim, a minha tática é esfumar bastante. Meu... Nossa, gente. O delineado vai ser uma tristeza. Eu acho que eu já caguei tudo aqui. Ai, senhor. E essa paletinha aqui da Belly Angel, ela não tem sombra cintilante. E agora eu vim com a sombrinha branca aqui, ó. E vou passar aqui dentro. Ai, meu Deus. Esse degradê, gente. Vai ficar ótimo. Ótimo. Bom, os olhos são isso, então. O que vocês acharam? Os olhos não, né? A sombra. Então, agora eu vou pro delineado. Eu acho que é a parte mais difícil. Ai, Jesus. Imagina essa delineada perfeita daqui. Vou vim com o Lip Tint. Esse aqui, ele é bem forte. É, você já está aí a boca. Na hora dos cílios postiços. Eu vou usar esse aqui, ó. Ele está um pouquinho sujo, ó. De cola. Agora, de cola os cílios. Deixei ele um pouquinho aqui secando. E essa... Ai, é a parte mais estranha. Meu pai, que eu não faço ideia de onde está meu olho. Bom, gente. Eu acho que foi certo. O que vocês achavam da maquiagem? Eu ainda não vi. Eu trouxe esse aqui com o espelho pra mim ver. E vamos ver minha reação. Então, ó. Meu Deus. Ai, gente. Ó, vou aproximar bastante. Olha os cílios. Como que tá. Assim, a boca saiu um pouquinho aqui. O contorno. Tá bem nítido que eu fiz só aqui, ó. Tá bem marcado. O iluminador não não aparece. O blush também não. O delineado. Ó. Eu achei que ficou bom. Esse aqui. Ó, esse aqui é a asa de borboleta. Tem duas asas. E assim, gente. Olha isso. Brancão. Mas assim, a sobrancelha já tá gigante. Então, mas eu acho que seria pior, sabia? Nossa. Eu agora vou ficar expert em me maquiar sem espelho. Gente, então o vídeo de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver. Porque eu anoto tudo. E vou trazendo aos poucos as sugestões. Então, gente. Deixa o like aí pra mim. Me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Manda o canal pras migas e os migos que não conhecem. E, gente. Sério. Muito obrigada por cada um que tá se inscrevendo. Que tá se identificando comigo. E, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.